No início da semana foi registrado no município de Rolim de Moura aproximadamente oito acidentes de trânsito A rua Parnaíba foi palco de um desses acidentes Porém, aqui já aconteceu vários outros acidentes fatais Alguns deixaram sequelas Mas a população cansada de ver e presenciar diversos acidentes Tem reivindicado da administração municipal e também do CONTRAN Uma sinalização com o objetivo que venha diminuir o número de acidentes Por enquanto, o que a gente pode perceber e ver por aqui Nesta rua são apenas placas de sinalização referente a quebra-molas Agora, se realmente vai ser feito É uma pergunta que a população tem feito e tem reivindicado Como vocês podem acompanhar, é uma rua Onde os motoristas, poucos respeitam o limite de velocidade Sem a sinalização, está acontecendo muito acidente aqui nessa avenida, nessa rua Por quê? Porque os motoristas veem que não tem nada para impedir Para eles aumentarem suas velocidades Aí eles colocam uma velocidade altíssima Que tem hora que você nem percebe se é uma moto O que está passando? De tão alto que está a velocidade Nessa rua, nós sabemos que já faleceram as três pessoas por acidentes E sem contar os outros acidentes que acontecem toda semana E às vezes acontece que a gente nem fica sabendo se teve acidente ou não Mas acontece, então essa avenida aqui, essa rua Parnaíba Ela tem que ter sinalização sim A professora Maria do Carmo ainda ressalta que a sinalização é importante Para ajudar a diminuir os acidentes Mas a população precisa ter consciência e respeitar a sinalização A gente pediu para que as autoridades competentes Fizessem esses quebra-molas, essa sinalização Mas até hoje não aconteceu nada Então a gente pede que façam uma sinalização Umas quebra-molas para poder diminuir um pouco essas velocidades Umas quebra-molas para poder diminuir um pouco essas velocidades